Esse Negócio E me afogando em oceano de emoção É preciso a consciência De quem me ama e procura explicação Eu fui dentro de mim encontrar Todas as respostas pra te dar Ia, ia E quando eu percebi Que ela vem me procurar Nem bate na porta, chega sem me avisar Esse Negócio E me afogando em oceano de emoção Assim só você não entendeu Diz que é bobagem, é loucura Que eu preciso da cura e que não é problema seu Eu fui dentro de mim encontrar Todas as respostas pra te dar Ia, ia E quando eu percebi Que ela vem me procurar Nem bate na porta, chega sem me avisar Eu sei que pode ser Unida A vida Mas acho que você não entendeu Não entendeu Não, não, não Eu sei que pode ser Bonita Bonita A vida Mas acho que você não entendeu Eu fui dentro de mim encontrar Todas as respostas pra te dar Todas as respostas pra te dar Ia, ia E quando eu percebi Que ela vem me procurar Nem bate na porta, chega sem me avisar E eu fui dentro de mim encontrar E eu fui dentro de mim encontrar Todas as respostas pra te dar Ia, ia E quando eu percebi Que ela vem me procurar Nem bate na porta, chega sem me avisar Que ela vem me procurar 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 Música Música